Agora uma bela dica para um velho game chamado Wings 2 Aces High para o Super Nintendo. Na tela de apresentação, selecione a opção Continue Game. Agora aparecerá uma tela para você digitar um password. Não entre com password algum. Investir isso, selecione a opção End. Você começa o jogo com um avião perfeito, sendo pilotado por Marcel Leblanc. Na tela de apresentação, segure os botões L, R e para cima. Continue segurando os botões enquanto inicia um novo jogo. E agora escolha seu piloto. Quando o voo começar, repare que existe um pequeno radar na tela que ajudará você a se localizar. Uma dica para o antigo Starblade Alpha que pintou no 3DO, mas essa é para a versão do Playstation. Na tela de apresentação, enquanto o título do game estiver se formando, faça a seguinte sequência. Para cima duas vezes, para baixo duas vezes, círculo, triângulo, quadrado. Um som de explosão bem baixinho confirma a dica. E agora inicie um jogo. Repare que o seu tiro está muito mais rápido. Basta segurar o botão de tiro para atirar continuamente, sem parar. Bem mais inimigos serão destruídos com essa dica no Starblade Alpha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.